Cebolinha, brócolis, salsa, agrião e repolho são algumas das hortaliças cultivadas nesta propriedade. Faz 13 anos que o sítio é responsável pela produção destas variedades. No início, os produtores eram acostumados a utilizar agrotóxicos na plantação, mas com o tempo, eles aprenderam que o uso dos defensivos agrícolas não é suficiente para exterminar as pragas. A história foi um produtor lá de montanha, chamado Zé Álva, que ele me convidou para trabalhar com ele no veneno. Aí a gente depois mudou para o orgânico. E mudou por quê? Porque o veneno não estava mais servindo para as lavouras. A praga estava atacando demais. Aí a gente colocou um produto orgânico nas pragas e serviu mais do que o veneno brabo que a gente estava passando. Aí a gente mudou para o orgânico. O cultivo orgânico trouxe vantagens para os sitiantes, mas também foi preciso enfrentar um desafio. Sem agrotóxicos, o custo de produção de hortaliças aumentou devido à compra dos defensivos naturais. Como no início, a gente não tinha conhecimento do trabalho, né? E se tornava um custo bem altíssimo de que a gente, antes, quando a gente trabalhava na agricultura convencional, você com um litro de defensivo químico, você combate meio mundo de praga e a vez não combate, né? Depois de receberem uma capacitação, os produtores perceberam que o aumento no custo de produção das hortaliças é recompensado pela qualidade dos produtos. No sistema orgânico, você consegue, através das técnicas de controle alternativo e dos fertilizantes naturais, você consegue permitir que a planta tenha resistência através dos patógenos benéficos, né? Dos micro-organismos naturais que são benéficos e vão combater os fitopatógenos. E melhorar também o nível nutricional das plantas, permitindo que elas tenham maior resistência. Com o cultivo orgânico, os sitiantes ampliaram a área plantada na propriedade, que tem 7 hectares. Eles aproveitaram a grande quantidade de água dos reservatórios da região e implantaram o sistema de irrigação com o uso de micro-aspersores. Também foi possível utilizar a mão de obra familiar, o que evitou o gasto com funcionários. Com a boa produtividade, os agricultores estão conseguindo atender a demanda do mercado. As hortaliças são vendidas em feiras de produtos orgânicos do Recife. A gente hoje, graças a Deus, e a nossa clientela, a gente tem uma clientela já de confiança, que conhece o nosso trabalho, conhece os nossos alimentos, né? Eles compram realmente sabendo o que estão comprando. É tão provável que tem cliente lá do Recife que vem aqui na nossa horta ver o nosso desempenho. É tão provável que tem cliente lá do Recife que vem aqui na nossa horta ver o nosso desempenho.